Agora é a hora da Venenosa, roda a vinheta! Venenosa, é! É pior do que cobra, casca-péu, seu menino Well, 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 well Vamos falar sobre a situação em que o ator José de Abreu passou. Ele postou nas redes sociais que foi fazer carinho no cachorro e não deu muito certo não. Gente, o cão tá dormindo aí, tá? Caramelo, olha lá. Ele tá tirando um cochilo, caramelo. Olha o caramelo. Ó, gente, o ator postou nas redes sociais que o cão, esse caramelo que vocês estão vendo, ele tava sentado, né, pertinho do lado de um segurança na porta de um restaurante. O animal parecia muito simpático e com isso José se sentiu à vontade pra fazer um carinho. Só que não deu certo. O ator levou uma mordida na mão, precisou ir para o hospital, tomou antibiótico e vai precisar cuidar da mão. Ainda de acordo com o ator, um dia depois do acontecido, o caramelo tava no mesmo lugar de boa, tranquilão. Olha lá. Só esperando pra dar pra você. Ficou com a mão inchada ali, tem que tomar mais cuidado. Só que aí, Tibete, esse caso aí chamou muita atenção nas redes sociais. Não atrapalha os sonos de caramelos, hein? Não atrapalha os sonos de caramelos. Pois é, gente. O cão é um animal ali, ele tava quietinho. A gente tem uma técnica, na verdade, que eu já vi. Quando você quer fazer carinho um cão, você nunca já coloca a mão nele. Você vai chegando pertinho, deixa ele cheirar um pouquinho em sua mão. E aí, se ele for, ok? O meu primo fez isso com o leão do zoológico, amputou o braço dele. Ah, meu Deus do céu. Vai ler. Era caramelo, pelo menos? O Léo era caramelo. Meu primo, você que beleza, gente, cara. Olha o leãozinho. Olha o leãozinho. Com o narizinho. Se alguém cortou o leãozinho, arrancou, ficou só o cotoco. Mas isso tem que tomar muito cuidado. Cachorrinho tem que tomar cuidado. Mesma coisa, você passar a mão... Você sabe que uma vez, você deu... Põe a mão aqui, eu tenho um corozinho aqui, ó. É, o cachorro é bravo, é assim que faz. Por que você se assustou? Você pensou que tinha um cara assim mesmo? Eu pensei que tinha mesmo. Eu ainda acreditei, olha. Ah, meu Deus do céu. Eu vou te falar, hein? Olha, gente, nunca atrapalhe o sono de um caramelo. José de Abreu, ele só teve essa mão mordida porque era um caramelo. Se fosse um pincher, o pincher tinha... Nossa, tinha arrancado o dedo dele. É, o pincher arrancado, entendeu? Agora, se fosse o cachorro fiapo de manga, que hoje eu descobri, hein? Hoje eu descobri. Eu estou achando que foi o Michael Adão que deu o nome dessa raça de cachorro também. O macadão, ele deu umas histórias bacaníssimas. Me fala uma coisa, Michel Minac. No quadro hoje de Minha Júlia Tibia Pet, tem um cachorro fiapo de manga. Você falou que é o apelido, mas é de qual marca? De qual raça? Marca não, é. Marca é uma raça. Qual raça de cachorro que tem apelido de fiapo de manga? Qual que é, Júlia? Então, eu acho... Será que é o Yorkshire, não? Não, porque o fiapo de manga, ele parece... Você já assistiu Adão, meu vagabundo? Parece minha sogra. Não. Tem um cachorrinho nesse filme, Adão, meu vagabundo, que ele chama Banzé. Quem falou o Zé? Falou o Zé. Ó, coitado do Thiassona, não fala o Thiassona, não. O Rubinho, fala o que parece. Ó, não é raça definida. Olha lá, que gracinha. É esse cachorrinho que está desaparecido, não vem contando. Olha, gracinha. Não parece pequenez? É meio pequenez, né? É meio... Olha lá, fiapo de manga. Parece um fiapo de manga mesmo. Então tem o caramelo agora e o fiapo de manga. Pois é. Então, toda vez que você vê um cachorrinho aí, você não mexe com o cachorrinho, não põe a mão no cachorrinho, se ele estiver dormindo. Primeiro, a técnica pra gente encerrar o balanço geral, pra ir pra propaganda eleitoral com os dedos. Como é que é a técnica pra você ver? Você tem que chegar pertinho. Deixa eu ver se a câmera vai me pegar aqui. Tá. Fica pertinho. Fica em pé, fica em pé. Um minuto pra acabar. Eu sou o cachorrinho. Vamos lá. Ai, a gente faz sacrifício aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai. Ai, você chega pertinho. Ai, eu estou dormindo. Você chega assim, não me morde, não. Vou dormir. Ai, ó, está aqui minha mão. Você está dormindo. Não, mas você vai dormir até... Vai carinho, vai dar um carinho. Estou chorando da mão. Está com cheiro, sua mão. Onde você pôs, sua mão? Eu matei barato aqui dentro. Não credo. Você já falou que mata. Você é doido, irmão? Você lavou, não? Eu não sei. Ah, não, é. Onde você põe essa mão? Em nenhum lugar. Está com cheiro de quê? Cheiro meio de fermento, de pão. Você estava fazendo pão? Está bom, está cheirando. Que boa. Aqui. Bom, foi por aqui. Obrigado. Bom, foi por aqui. Manhã nós estamos de volta no Balanço Geral. E aí tem a Hora da Venda Nossa. Fica todo mundo com Deus aí. Boa tarde pra vocês. Tchau. Tchau. Pra ficar, pra ficar sem te ver.